Não, 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 não é assim, não é assim. Quero saber se a sensação de lutar sem público é boa, olha bem. Leva pra grade, a festa, a Feiben. Peso leve e feminino, você acompanhando Tina Feiben da Nova Zelândia contra o Júlia Blunt do Canadá. Daqui a pouquinho o card principal começando com o Mago Américo, Mago Américo, Krimofo, outra Júlia Zé Ferino, tem Mãe do Brasil já já. Tem Larissa Pacheco também daqui a pouco, tem Keyla Réu só mais tarde. Que noite, Mãe do Esportes, que noite, Mãe do Esportes aqui no PFL. Exatamente. Dois minutos e vinte para o fim da luta. Vai catando ali embaixo. Dá pra ver, né? Você já tá golando. Por essa que eu vejo, tá aí o Eugênio Veronese, que é um técnico, é um especialista, tá aqui pra falar a verdade. Mesmo que a verdade não esteja favorável, atingiramente. Eu inclusive acho que ele sabe disso, tá consciente disso. Você vê aí, ó, na pontuação da galera aí, o Zé Ferino levou todos os rounds. Ótimo. Tomara que a galera tenha parazão, tomara que os jurados tenham visto a mesma coisa. Isso aí, cara, vamos acompanhar. O Átimo levantou a mão do juízo, morra. O Átimo levantou a mão do juízo, morra. O Antônio levantou a mão do juízo. Nossa, que fodeu. No ano passado, né? O Cristo caos.